Muito bem, então vamos lá. O Brasil continuará a cooperar com o Timor-Leste, sempre pautado pelos princípios que regem a cooperação técnica internacional do Brasil. A solidariedade, a horizontalidade, o respeito à soberania e à não-condicionalidade. Sempre estivemos e continuaremos a estar disponíveis para atender as demandas de cooperação técnica da sociedade e do governo do Timor-Leste, nas áreas em que o país desejar e sempre que nos for possível atender. A cooperação bilateral entre o Brasil e o Timor-Leste já se estende por 20 anos, praticamente desde o início da existência daquele país. E pudemos contribuir nessas duas décadas para o desenvolvimento de competências em diferentes áreas de atividades no Timor. Para os próximos anos, continuaremos a fortalecer a cooperação bilateral com foco no apoio ao desenvolvimento do setor de justiça, onde já trabalhamos nos últimos 20 anos, no ensino da língua portuguesa, onde reforçaremos a presença da cooperação bilateral, na agricultura familiar, como veremos a seguir, entre outras áreas sempre demandadas pelo governo e pela sociedade do Timor-Leste e atendidas na maior dimensão possível pelo Brasil. Lembro que a cooperação técnica bilateral é sempre uma via de mão dupla e, nesse sentido, ganhamos todos os que delas participamos. Para 2020, especificamente, e apesar da pandemia, devemos continuar a cooperação no setor de justiça, um dos focos mais importantes da cooperação do Brasil com o Timor-Leste. Vamos atuar de forma mais intensa na capacitação dos funcionários da área de justiça do governo Timor-Leste e, sobretudo, no fortalecimento da Inspetoria da Defensoria Pública de Timor-Leste, que, naturalmente, terá repercussão sobre as condições de acesso à justiça por parte da população timorense. Vamos continuar as ações também de fortalecimento das atividades e competências do Parlamento Nacional de Timor-Leste. Estamos aí atuando já há vários anos e continuaremos a presença do Brasil nessa importante vertente do fortalecimento da democracia daquele país. E vamos atender projetos em outras áreas que nos foram recentemente apresentadas pelo Timor-Leste. E eu menciono a formação em língua portuguesa, voltada principalmente para a Comissão de Função Pública do Timor-Leste, com o propósito de reforçar e ampliar a fluência dos funcionários da administração pública timorense no nosso idioma comum e que nos une na comunidade de países de língua portuguesa, do qual o Brasil participa com muito orgulho e com muita presença. Vamos também tratar da agricultura familiar e ecológica e vamos fazer isso com a cooperação direta com a Universidade Nacional de Timor-Lorossa e vamos atuar nas comunidades dos municípios em Hermera e em Dile. Vamos atuar na área muito importante do combate à corrupção, com a cooperação com a Comissão Anticorrupção de Timor-Leste, voltada para a política pública de combate à corrupção no país, para o desenvolvimento de um sistema integrado público de informação, para o fortalecimento dos serviços de inteligência e investigação criminal, que são fundamentais para o êxito na luta contra todas as formas de corrupção. Vamos atuar também em campanhas de conscientização da sociedade civil, para que valore ou valorize os trabalhos do Estado na luta contra a corrupção e vamos atuar de forma muito forte, muito importante, na promoção e defesa dos direitos humanos em geral. Essa promoção e defesa dos direitos humanos será desenvolvida com a Provedoria de Direitos Humanos e Justiça de Timor-Leste e vamos atuar na área de capacitação em direitos humanos de diferentes atores públicos do país, a exemplo de defensores públicos, de juízes, também de advogados do setor privado, organizações da sociedade civil, procuradores, entre outros. São temas que ilustram bem o apoio permanente do Brasil à estruturação do Estado e da democracia em Timor-Leste, e também a incorporação de novas atividades e de novos setores a esse grande esforço continuado, já por mais de duas décadas, da cooperação bilateral do Brasil ao Timor-Leste, que muito nos orgulha e que muito nos dá satisfação. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.